www.agreftab.com.br 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 Senhor presidente? Senhor presidente? Seu presidente? Nossa. Eu vou lá, eu vou lá. Peraí, moça. São quatro da manhã. Presidente? Estão batendo na porta do presidente dos Estados Unidos. Presidente? Olha só, se não for aquele japonês da Coreia do Norte, maluco, fazendo merda de novo. Demite a pessoa. Taca fogo na casa dela. Me fala que o chinês da Coreia tá mandando míssel pra matar a gente, senão vai ser muito difícil a minha vida quando eu voltar pra lá. O senhor aconteceu uma coisa. Meu Deus. Vaz um meu nude. Deixa eu te falar. Não tem como ver rosto. A tatuagem que eu tinha no braço e eu apaguei faz cinco anos. Não tem como saber que aquele pau é meu. Não é isso, senhor. Graças a Deus, porque aquele pau é meu e não fotografou legal. Veio de baixo, tinha um tufo. E recolheu na hora. Aconteceu uma coisa muito estranha, senhor. Puta que pariu. É meu. O filho é meu. É preto, mas é meu. É uma amiga minha do colegial. Não foi um caso. Foi um amor. A gente se envolveu. Eu falo com ela até hoje. A senhora Guiana sumiu. Eu não sei o quê. O quê? A Guiana sumiu, senhor. Meus pêsames. É parente a tua? É faxineiro? É um país, senhor. Um país? É, da América do Sul. E sumiu? Pois é. Como assim sumiu? Sumiu. Não aparece mais nos nossos satélites. Mas ele tava lá. Pois é. Goiânia, né? Goiânia. Goiânia. Uhum. Tentou-se fazer contato. A verdade é que a gente não tem o contato de ninguém de lá, senhor. Vocês não conhecem ninguém em Goiaba? Goiânia. Goiânia. Ninguém é assim? Um embaixador. Um diplomata. Uma gente que a gente mandou embora daqui porque tinha ódio. Nada. Que louco. Ah, já assim. Eu vou salvar a tua vida agora. Meu amor, aquela tua tia chata que só manda cartão de Natal pedindo dinheiro chato. Onde é que ela mora, meu amor? Gana. Pronto. Mas o que tem a ver, senhor? Liga pra tia dela. Pronto. Resolveu. Mas a tia dela mora em Gana. Qual que sumiu? Guiana. Não é a mesma coisa? Não. Tem certeza? Vamos ligar. Te liga. O DDD às vezes é o mesmo. País merda é pequeno, é assim. Um é colado no outro. Grita da janela. Gana responde uns quatro. Senhor, Gana fica na África. Não era América do Sul? Essa é a Guiana. Aqui sumiu. Isso. Também Gana, Guiana. Uma criatividade zero dessa gente. Daqui a pouco vai ter Guiana? Guiana francesa? Essa já existe. Guiana francesa? Guiana francesa já existe. Já existe uma Guiana francesa? São duas Guianas? São. Mas qual é a chance disso acontecer? Bom, liga pra essa francesa e pergunta da outra. Não tem como. Elas não fazem fronteira. Elas são separadas pelo Suriname. Você tá inventando isso agora. Isso não existe. No Stop, se tu mete Suriname, não vale. É que nem animal dragão. Pra mim não tem condição. Senhor... Fala. Tá, tá, tá. Eu já vou. Eu vou... Me dá um minuto. Gu... Gu? Guiana. Hum. Bom dia, bom dia. América do Sul é onde? Vamos ver isso aqui. Tem certeza que isso aqui não tá ao contrário? Eu dei uma sentida que eu já vi isso diferente. América do Sul. Bom, gente, desculpa a vestimenta. Ai, fala baixo! Desculpe minha mulher. Ela tem um sono próximo. Minha mulher com sono é pior que o 12 de setembro. O senhor não quis dizer 11 de setembro, senhor? Não, 12. Porque o 11 foi o dia da tragédia. Mas o 12 foi quando se realizou a merda que foi instaurada. Essa é minha mulher com sono. Bom, temos uma situação no mínimo curiosa, isso? Pois é, senhora Venezuela, como era de se esperar, não nos respondeu. No Brasil é feriado há uma semana, então nossos agentes de campo também não retornaram. E no Suriname, eles confirmam que onde havia Guiana agora só tem água. Mas eles não têm muita certeza se havia uma Guiana por lá porque eles não costumam ir pra aqueles lados. Como é que some um país? É isso que estamos tentando descobrir aqui, senhor. Mas teve uma explosão, teve um tsunami, não sei, um grito, gente chorando... Não, nossos satélites e nossa central de inteligência não registraram qualquer tipo de reporte ou de abalo sísmico na área. E nenhum jornal falou nada ainda no mundo? Não se falou disso? Ninguém noticiou nada. E a gente conhece alguém do Guiana que possa... Da Guiana, senhor. Da Guiana? Agora a porra da Guiana é feminista. Alguém conhece? Alguém da Guianics? Nosso pessoal tem procurado, mas até agora não encontrou ninguém. Isso é um pesadelo. Isso é pior que o 10 de setembro. Um dia antes das torres, senhor? Não, 10 de setembro de 1997, quando minha mãe descobriu que estava com Alzheimer. Um dia horrível. Bom, senhor, diante desse cenário, quais são os seus planos? E se a gente não fizer nada? Como assim? Fala nada, bobo. Mas, senhora, é que se... Ninguém vai ver. Mas, senhora, alguém vai acabar anotando e... Ninguém vai anotar, não. Se a Guiana volta agora, muda o que na tua vida? Nada. Quem nasce na Guiana é o quê? Qual que é a moeda da Guiana? Dinheiro. Me fala um ponto turístico da Guiana. Não sabe porque foda-se. Foda-se? Foda-se muito. Foda-se a Guiana, Suriname e o Gabão. A verdade é que eu caguei para o Sudão. Do Norte ou do Sul? Vamos ser sinceros. Do Equador pra baixo é zero. Como é que existe algum Uzbequistão? Foda-se o Lesoto, a Bolívia e o Nepal. Só tem pobre, AIDS, planta e animal. Não me importo com Oman, Guatemala ou Nauru. Quero que a Nigéria vá tomar no cu. Cabo Verde, Costa Rica, Salomão, Botissoana. Se não tem petróleo a gente caga e anda. Argentina e as Coreia serve nem pra passar férias. Queima tudo, só deixa a punta cana. Foda-se o Marrocos, o Cambódia e o Brasil. Que a Somália vá pra punta que o pariu. Se sumir a Etiópia, Uruguai ou Haiti. Diz que eu tô doente ou fala que eu saí. Se tiver um tsunami, terremoto ou algum surto. Manda as foto, compartilha lá no grupo. Tempestade, epidemia, ditadura ou furacão. Diz que é foda que eu mandei um abração. Foda-se o que não falar inglês. Foda-se o que é feio e diferente de vocês. Foda-se o que não pega 3G. Foda-se essa gente que não dá pra entender. Foda-se o que não falar inglês. Foda-se o que é feio e diferente de vocês. Foda-se o que não pega 3G. Foda-se essa gente que não dá pra entender. Foda-se o que é feio e diferente de vocês. Foda-se o que não pega 3G. Foda-se essa gente que não dá pra entender. E foda-se, foda-se Foda-se Senhor presidente, a Inglaterra sumiu É, agora fodeu Ah, vamos lá Esse paizão grande aqui é qual? Esse é o mar Nossa, é muito confuso isso A gente tinha que estudar na escola essas coisas, viu? A gente estuda Eu tô achando que tem muito país aqui No hora era menos que eu tô lembrando Meu Deus, a Rússia sumiu Mentira que a Rússia era um país? Gente, eu achei que quando a gente falava assim A culpa era da Rússia Era meio um modo de dizer, tipo, ditado popular Que nem quando a gente fala assim Ah, aquecimento global, essas coisas Senhor E essa linha aqui no meio que é mau contato? É a linha do Equador, senhor Mas essa linha não atrapalha o navio na hora de passar? Ela não existe de verdade, ela é imaginária Não, peraí Vocês estão me sacaneando O quê? Vocês estão fingindo que existe um monte dessas merda aqui Pra fazer pegadinha comigo Não, senhor Porra, e eu aqui acreditando Me acordou cedo Tava achando esquisito mesmo Esse monte de país no mundo Porra, quem é que teve ele? Foi o Bob? Não é brincadeira Ô, Bob, ô filha da pubi pegou mesmo Senhor Vai ter volta, hein Bota o mapa aí normal com os países que tem de verdade pra eu ver Senhor, esses são os países que sobraram Ih, rapaz Não era brincadeira Coisa da brincadeira não tinha não, né? Não É, então acho que tá na hora de reunir o G20 Senhor, vamos de G7? Eu, por mim, ia de G1 Como é que você vai falar? É, americano mesmo Não sabia que tinha tanto país assim, gente Pra mim era uma China, uma Inglaterra Um Canadá, um México, uma Europa e a gente Europa é um continente mesmo Ah, não foi o que eu li no Twitter Opa! Olá! O presidente do que é o Gistão vai falar? Ah, ele fala? Ah, que fofo Nós não conseguimos um tradutor pra língua dele Amigo, tudo bem Ed, não tá entendendo o que você tá falando Eu não tô entendendo um pouco É, mas não o que? É, então é aí que não Então, calor Não adianta falar Ele continua falando Se alguém podia ajudar uma ajudada Não dá É, saúde Eu não tô compreendendo Gente, desliga o ar-condicionado que ele vai ficar doente Isso, mas em inglês Será que a gente não consegue se comunicar numa língua que exista? Me ajuda aqui Tá, vamos de mímica Vamos de mímica que é mais universal Eu Não Sei Como é que faz sei? Sei? Não sei Aham O que passa? O que passa? Ó Glace loca É, ele fala bem A gente não te entende, amigão Não adianta você falar Mesmo que você compreenda Será que é melhor a gente desenhar? Ah, Marfê, ali eu entendi Oi, como estão as coisas no seu país? Eu falo inglês Ah, alguém civilizado, graças a Deus sobrou É, eu tô achando que a gente não vai chegar a nenhuma conclusão Alguém sabe o que tá acontecendo? Ih, eu passei estona ali, eu entendi também, gostei, hein? É que na Namíbia se fala inglês Minha gente, vamos fechar nós três aqui, então, um negócio legal? Porque eu tô achando que essa gente é inútil Não sabe falar nada Não adianta inventar, que eles não entendem Eu falo a língua letã Por quê? Pra nos manter unidos, pra não perder a comunicação Alguém aqui sabe o que devemos fazer ou evitar de fazer? Clácio lacador Meu Deus do céu, a gente não te entende, meu lindo Pega um Dove pra mim, lá no banheiro, que eu precisava Você não pode falar assim com o presidente do Kyrgyzstan A gente nem sabe se ele é presidente, se ele é chefe de tribo Ele já ter vindo vestido pra mim foi uma vitória Gente, vamos decidir aqui a gente E depois a gente conta pro Thundercats o que imaginamos Ó, os meus cientistas disseram que deve ter a ver com as mudanças climáticas Do planeta, que a desintegração da terra tem origem Pelo amor de Deus, esse é mimimi, isso é fake news O plástico agora fez o Canadá sumir Plástico, no máximo, mata a tartaruga, bicho Que a gente até quer que morra Não, acho que não é isso não, acho que é coisa muito pior Tipo o que? Forças alienígenas, intergalácticas É isso aí que eu tô falando Estejam por trás disso, é? É isso, eu acho isso há muito tempo Há muitos anos eu venho dizendo isso Inclusive, eles já estão entre nós E não olhe agora pro seu lado direito Mas esse rapaz do bigode da Estônia é um pouco estranho Presidente, a Namíbia sumiu Não acredito Eu não tenho mais pra onde ir Ei, que irmão, bacana Eu posso ficar aqui nos Estados Unidos, né? Você diz uns 10 dias de férias, assim? Não, não, morar, eu não tenho mais país Mas a gente também nem tem É tanto mexicano e chinês aqui que já virou outra coisa do que era lá atrás Mas é que eu não tenho pra onde ir Diz que a Alemanha é lindo Uma gente feia Mas é lindo e eles recebem super bem A Alemanha? Mas é que eu acho que a Alemanha... Bom, brigadíssimo Adorei esse encontro Esclareceu muita coisa A gente não acabou, a gente não chegou a nenhuma... Beijão, sucessão, gente, não vou perder esse contato Lacador Oh, meu Deus do céu, manda esses imigrantes embora Eu queria formar, hein? Entrega pra moça da Alemanha que ela tá meio... Obrigado, gente! Lindô, sucesso! Beijão! Vem que eu vou explodir essa merda Obrigado, beijo! Ah, sim, eu tô gostando mais, hein? Esse mundo ficou mais clean Tinha muita informação Aquele negócio ali, a gente? Sim, senhor É, mas a linha não sumiu, né? A linha do Equador? É, aliás, vamos rebatizar essa linha Tem mais Equador? Essa agora vai ser uma linha do presidente Mas ela não passa aqui, senhor Ela não é imaginária A gente faz ela passar Essa lá Ficou até bonito Que deu uma ondulação legal Eu quero outra agora Outra linha? Isso, o mundo é meu Eu faço o que eu quiser Faz uma linha passando Vai chamar a linha Pamela Que é o nome da minha mãe Ah, olha isso Eu quero uma outra linha vinda de cima Que eu vou chamar de Malala Malala... É em homenagem àquela ativista? Não sei, não conheço Malala era uma pudra que eu tinha E eu quero um X também Faz um Xão, isso Quero um W E agora eu quero uma foto do Frank Sinatra Passando em cima Ah... Tá Cansei, tá chato Vambora E agora? Eu já tomei meu Lufthal Agora tenho que esperar fazer efeito Não, tô falando do mundo Ah, sim? Tá bom, aí não tem o que ser feito É isso aí, tá aí Pelo menos não tem mais mexicanos chegando Você tá olhando o copo meio cheio Pensa que agora não tem mais ponto de mandar os mexicanos que já estavam aqui Você acha que foi Deus? Deus sumiu com Dalai Lama Mas deixou você? Será que foi a natureza? A natureza sumiu com a Amazônia Mas deixou você? Será que é um sonho? Com você? Senhor presidente Com licença Presidente Com licença Presidente Podia começar a desaparecer, gente, agora Calma, calma É urgente Sempre é urgente Deixa ele falar Fala Tuvalu fez contato, senhor Quem é Tuvalu? É parente teu? É aquela tua parentada? É a minha babá Não é uma bababinha antiga? É um país, senhor Tuvalu? Isso Não tinha sumido tudo e sobrado só o meu quarto? Parece que eles continuaram firmes, senhor Tuvalu? Isso Como é que você quer que eu respeite um lugar que chama Tuvalu? Não dá pra você querer ouvir a opinião de uma pessoa que vem da Eritreia, do Cambódia, da Sumatra O problema é o nome dessa gente Vai ficar terceiro mundo pra sempre E aí fica a carma Por que você vê o nome assim? Alemanha, Inglaterra Aí vem Kirguistão Eu fecho o olho e vejo gente catarrenta, muita poeira Presidente Tudo bem, por que eles só falaram agora com a gente? Porque eles não sabiam que tinha subido o resto do mundo Mas quem é que não sabe uma coisa dessa, Bob? Presidente, Bob morreu faz dois anos, eu sou o Thomas Isso explica tanta coisa, Bob Sim, mas o que eles falaram? Bom, eles ligaram pro senhor pra parabenizar do seu aniversário Como é aniversário? Só amanhã Lá já é amanhã Lá não é nem 1800 ainda que eles estão bastante na Idade Média Presidente, eles ligaram e a gente acabou contando E eles? Por lá tá tudo bem, tranquilo E se vocês quiserem ir lá, eles estão aceitando Era o que me faltava Presidente, só sobraram dois países Um vai sumir Como é que é possível entre Estados Unidos e Tuvalu? Existe uma chance de Tuvalu? Presidente, não tenho lógica nenhuma nos sumiços Você acha que de repente a gente... Não, não, eu não vou pro Tuvalu Não, ninguém vai pra Tuvalu Meu Deus Pode ser É, desculpa, eu esbarrei aqui Porra Dê licença, presidente Eu acho que eu me caguei, foi todinho Eu acho que ele te aceduleu Eu vou sair assim pra não sujar a roupa de cama do senhor, tá bom? É... E Tuvalu sumiu, viu? Filha da puta Bem feito Agora o mundo todo é nosso Meu amor Nossa A gente venceu Papai, meu amor Ai, tô tão orgulhosa de você Agora você tem que fazer o pronunciamento Será? Evidente, agora você é o líder da humanidade Eu sou o líder mesmo Sim Vai Vai Povo americano? Vai, vai, vai viril, vai viril Vai, de novo Povo americano Eu tive um sonho Que esse mundo todo ia se explodir O meu analista Disse que era pânico Não fica na net Lendo fake news E agora esse destino O país sumindo Não sei se quero Esse fardo Não tem Coreia Ah, nem Twitter Só sobrou o meu quarto Éramos negros Éramos brancos Judeus Muçulmanos Índios E alguns gays Éramos mulheres Pequenas crianças Muitos mexicanos Punks E alguns gays Tínhamos obesos Os comunistas Refugiados E outros gays Agora não tem Mais muros Somos só um Com muitos gays Não era isso Que eu queria Quando eu pedia Todo dia Antes de dormir Teve aquela briga Sabe da família Destruí a Síria Pra me distrair Se eu pudesse ser Tudo de novo O líder Dessa Nação Faria tudo Pro povo E não Pros maçons Vamos criar Novas cidades Com nomes lindos Num canto Valum Eu pensei Bahia Oh, Gotham City Din Ouro Preto Rolex Soloku Não teremos pressa Não tem moeda A hora é essa Irmão E os mexicanos Sujando tudo Cantam junto O refrão Eu sei que Errei Perdão São muitas ambições Quem quer poder demais Teve dois pais mundões Vamos fazer um novo mundo justo e pleno Já superei a coisa do meu pau pequeno Já superei a coisa do meu pau pequeno Eu sei que errei perdão São muitas ambições Quem quer poder demais Teve dois pais mundões Vamos fazer um novo mundo justo e pleno Já superei a coisa do meu pau pequeno Seu presidente! Seu presidente! Seu presidente! A Guiana voltou! Filhos da puta, afunda aquela merda e vamos impedir que todo mundo nasça Puta que pariu Alcool gel! Corazinho 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 é pra se comer Corazinho 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 é pra se comer Corazinho que não fala inglês Corazinho que é feliz Corazinho 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 E que não dá pra entender E foi assim Foi assim Foi assim É a paz e poder